Só Deus sabe o que vai ser de mim depois daquele triste adeus Quando é noite, tristeza vem, meu bem, recorto os carinhos teus Quem tem amor distante soluça e chora, passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação, meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois Quem tem amor distante soluça e chora, passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação, meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Quem tem amor distante soluça e chora, passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação, meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Só Deus sabe Só Deus sabe